Agora eu vou chamar Vai aqui, vai aqui Olha, olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha, olha Agora você tem que fazer a stare over again Olha, olha 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 Olha, olha Olha, olha 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 Oh, isso é em sua face! Oh, isso é um homem! Porque ele carrega por você! Não você sabe que... ... é tão preocupado com você... Eu quero dizer que você vai para a hell agora. E você precisa... ... para o meu prazo... ... que... Deus quer dizer que... ... God... ... que eu quero dizer a minha minha palavra... ... para o trabalho de sua família. E Deus vai dizer que... ... o vai chamar 분위icos at humanas para você. ... E Deus pode margar todas as suas辦法... ... e Deus... ... e Deus... ... ...that Он é um pray哨omr ακ ter Deus. Você está seantando assim agora. Vamos lá, vamos lá para o push the press. Vamos lá para você, garoto. Oh! 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 Oh, no! Oh, meu Deus! Go, Frank! Go, Frank! Go, go, go! Frank, go! Go, Frank! Como Bova, Fábio e Pón wenn. Sauura. It's April Fools. I'm gonna prank myself all day. I'm gonna put this bowl of water on top of the door frame back there, and when I come in, the water's gonna dump on my head. I love drinking beer. You know what I don't love? Having beer spray all over me. So when I get home, I'm gonna grab a beer, but it's gonna be all shaken up. Just watch. It's gonna be awesome. Ah, dude! This is stupid! You're dumb. I'm gonna dump flour over the shower. I hate it when I do that. I can't believe the thing you said about me. When I came to town, I didn't even say any more. Stop! Just go! Dude! Dude! Really? God! It's gonna close up the po- Ah! God! Stop! 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 Really? Stop! Stop! God! Why? What are you doing? Stop it! It's in my eyes! It's like breaking bread in my eyes! Stop it! You! DUDE, STOP, STOP, STOP! Putz pizza em my... AHHHHH! DAMIT! DUDE, LOOK AT THIS MESS! GET OUT! Well, you're not healthy now! how are you doing?! Hahahaha 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 Você diz o bão 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 Hahahaha Hahahaha Já, cámar Einden Tanavar Vídeo 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 Vídalo Vídeo O que é isso? Não, eu já. Não, eu já. Não, eu já.